Andando na rua Uma voz macia que eu tenho certeza que eu já ouvi Mas infelizmente de quem era a voz não reconheci Era a voz de uma mulher que por sinal me conhecia bem E disse que de tanta saudade ela resolveu ligar Me deixou sem jeito quando perguntou se eu não me lembrava Das juras de amor que fiz ao seu ouvido na noite passada Como pode um homem amar uma mulher e esquecer E fazer promessas, juras de amor por prazer Esse é o exemplo certo do que a bebida faz Fere um coração de alguém e simplesmente por um gole a mais Aprendi nesta noite que o destino é uma soite que nos ensina a viver Que a bebida gostosa é aquela com prosa sem nos comprometer Ontem fui um poeta com palavras discretas, fui boêmio também Mas hoje eu estou envergonhado pelo dano causado no coração de alguém Chega mais, peão do vale e valentinho Era a voz de uma mulher que por sinal me conhecia bem E disse que de tanta saudade ela resolveu ligar Me deixou sem jeito quando perguntou se eu não me lembrava Das juras de amor que fiz ao seu ouvido na noite passada Como pode um homem amar uma mulher e esquecer E fazer promessas, juras de amor por prazer Esse é o exemplo certo do que a bebida faz Fere o coração de alguém e simplesmente por um gole a mais Música Música Música